Música Muito bem, meu amigo, minha amiga, estamos de volta aqui à Câmara Municipal de São Caetano para a cobertura da sétima sessão ordinária do ano. Temos aí sete itens, sete processos para serem votados no dia de hoje. Foi aprovado o Sistema de Controle Interno do Departamento de Água e Esgoto de São Caetano, o DAE. Esse projeto foi aprovado em segundo turno. Também passou a lei que institui o regime de adiantamento no âmbito do Poder Executivo de São Caetano do Sul, também em segundo turno. A sessão foi marcada por protestos da população, que reivindicava mais segurança para São Caetano do Sul. Uma das razões dessa manifestação foi o assassinato de um médico esta semana na cidade. Bandidos assassinaram o doutor na saída da academia que ele frequentava, no bairro Santa Paula. Os vereadores Edson Parra e Fábio Palácio falaram sobre a sessão na Câmara de São Caetano. Hoje houve, inclusive, uma manifestação, uma mega manifestação aqui na Câmara Municipal, reivindicando mais segurança pública para a população de São Caetano. O que o Poder Legislativo, vocês vereadores, o prefeito Paulo Pinheiro, pode fazer para poder colaborar nessa questão da política de segurança? Já que nós sabemos que a política de segurança pública é um atributo do governo do Estado. Mas dá para resolver alguma coisa por aqui, Parra? Olha, a Câmara Municipal pode ajudar o prefeito apontando os problemas da segurança na cidade. Isso a Câmara faz. O prefeito, mesmo não sendo o responsável, legalmente o responsável pela Constituição nossa, é o governador. Mas o prefeito pode. Duas coisas. Junto à Polícia Militar, incentivá-los a vir trabalhar aqui. Como já aconteceu no passado, com remuneração extra chamada ProLabore. Coisa que acabou há muitos anos. Hoje nós temos um contingente da Polícia Militar mínimo, completamente defasado. Fizemos as contas hoje, por turno de trabalho da Polícia Militar na cidade, nós temos 30 policiais trabalhando na rua. Fora quem está na administração, quem está no rádio, quem está de férias, quem está de licença, quem está afastado por alguma doença. Temos 30 pessoas trabalhando ao mesmo tempo em cada horário. Você há de convir que tem 15 municípios. Se dividir pelos 15, vai dar 2 por município. Se escolher 2 ou 3 bairros, vai ter 7, 8, 10 em cada bairro. E os outros bairros, ninguém. Não tem policiamento militar. Infelizmente, a Polícia Militar não está presente na cidade. E o prefeito só pode pedir, tentar trazê-los. E, principalmente, apoiar, remunerar melhor, incentivar, valorizar a nossa GCM. Quem é que segura, na realidade, quem segura a segurança pública municipal de São Caetano do Sul é a nossa GCM. Está aparelhada a GCM para poder assumir esse compromisso de segurança pública? Olha, os coletes chegaram, nós temos 500 homens, algumas viaturas em péssimos estados, outra em melhores estados. Aparelhada adequadamente com perfeição? Não. Agora eu te pergunto, e eu mesmo te respondo, não temos outra saída. Ou é a GCM ou é a GCM. Não tem para onde correr. O que eu disse no meu discurso é que o que está acontecendo hoje em São Caetano é apenas a ponta de um iceberg. Há muitas ações, ao longo dos anos, que foram deixadas de serem feitas e que culminou com a falta de segurança que nós temos hoje. Agora, Fábio, uma questão interessante. Parte da população diz que um dos problemas da segurança pública é que o governo, o anterior governo, o governo de Auríquio Júnior, ele teria cortado o prolabore da polícia militar. Você acha que isso é um ingrediente que colaborou para o fomento maior da violência pública hoje em São Caetano? Olha, tudo colabora para o fomento da violência. O país passa por um momento muito mais complicado do que passava há alguns anos atrás. Sem dúvida nenhuma, isso colabora. A nossa guarda municipal, o fato de não ter um poder de abordagem dos meliantes na cidade também colabora. A Câmara de São Paulo está passando por uma grande discussão a respeito de dar poder, desfazer a segurança do munícipe à guarda municipal. Poder de polícia, você fala. Uma espécie de poder de polícia. Ele poder também zelar pela segurança da nossa população. Hoje, pela lei orgânica do nosso município, a guarda municipal é responsável somente pela proteção dos próprios públicos. Nós temos 500 homens na guarda municipal e aproximadamente 200 na polícia militar. Nós temos uma condição de fazer com a guarda municipal um auxílio à polícia militar importante e imenso para a segurança da nossa cidade. Só que isso não nos é resguardado pela lei orgânica. De uma forma corajosa, a Câmara Municipal, hoje, colhemos a assinatura dos 19 vereadores para protocolarmos juntos um projeto de lei para alterar a lei orgânica do nosso município, dando esse poder também à guarda municipal. Os dois projetos do vereador Pio Mielo, do PT, que criam a Semana Municipal de Pediatria e Psicologia nas escolas de educação infantil, também passaram pelo Crivo dos Vereadores. O sétimo item da pauta da Câmara Municipal de São Caetano é aquele que dispõe sobre o projeto de resolução da mesa diretora que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 13 do Regimento Interno da Câmara. Esse projeto foi aprovado. Ele dispõe que a mesa diretora que cumpriu um bienio não pode ser reconduzida às mesmas funções. Por fim, o sétimo processo é aquele que concede o título de cidadão de São Caetano para o Dr. Héctor Capalbo. Este também foi aprovado. Música 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 Tchau, tchau.